Em plenária da Câmara do Recife, realizada por videoconferência, o vereador Dilson Batista comentou a manifestação realizada por movimentos sociais no dia 29 de maio no centro da capital pernambucana. O parlamentar defendeu a ação dos policiais militares durante o ato. Foi colocado aí da violência contra a vereadora, principalmente, o batalhão de choque, houve erros, houveram ali dois cidadãos que foram agredidos, realmente houve excesso ali, mas tínhamos que ver realmente de onde saiu, de onde partiu aquela ordem. É que o batalhão de choque, como é bem sabido para quem é policial, ele sabe que aquela ordem sempre parte de um oficial superior. Então, existia um oficial ali, deu uma determinação para que houvesse um embate naqueles manifestantes que estariam jogando pedras, paus, tijolos nos policiais. Não era uma manifestação, como se falou aí, pacífica, não estavam jogando flores nos policiais, mas sim tijolos e pedras, que poderiam, inclusive, matar se pegasse na cabeça de um policial, por exemplo. Queria deixar muito claro, eu tive o prazer de conversar com um dos policiais que estavam envolvidos naquela ocorrência e que o acontecido ali não foi bem o que foi colocado na mídia. É uma filmagem que não condiz com a realidade total dos fatos. O que existia ali era a viatura tentando conduzir um elemento que danificou a viatura, quebrou a viatura. A viatura tem uns fotos, registros que a viatura foi danificada com a lanterna quebrada por objetos jogados pelo manifestante, o qual estava preso e seria conduzido pela viatura à delegacia. E a gente tem que defender o cidadão, mas também as instituições de segurança que defendem justamente o cidadão.